Vamos dar início ao encontro dos egressos dos cursos da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje, 31 de maio de 2017, quando comemoramos 117 anos da Fiocruz. Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores. É com prazer que nos reunimos hoje para uma confraternização com os egressos dos diversos cursos da Fundação Oswaldo Cruz, como parte das comemorações do aniversário da instituição. Convidamos para compor a mesa, Nízia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Manuel Barral, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz. Lucas Nishida, dissente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação, ICICT, representando a Associação de Pós-Graduação da Fiocruz, APG. Eu vou ler aqui o discurso no meu celular, tá? Primeiramente, nós da APG cumprimentamos a professora Nízia Trindade, o professor Manuel Barral, todos os alunos egressos aqui presentes e os demais. Para a APG, esse espaço de diálogo aqui estabelecido tem um caráter muito importante. Significa pensar o futuro tendo como base tudo que já foi construído. E estamos comprometidos para que fóruns como esse tenham continuidade, apresentem proposições para o SUS e para processos formativos comprometidos socialmente. Nossa responsabilidade enquanto ente representativo dos alunos de pós-graduação é alta. Representamos aqueles que já passaram pelos espaços formativos ofertados pela Fiocruz desde sua criação. E avançar nesse caminho para nós está diretamente ligado a aprofundar nossa participação nas instâncias representativas decisórias relacionadas ao ensino e pesquisa dentro da Fiocruz e fora dela. Acreditamos que a luta no campo da saúde e educação públicas, amplas e irrestritas, são parte de um contexto muito mais amplo. Significa lutar para que todas as formas de exclusão e violência sejam superadas. Mas, principalmente, estamos atentos e preparados para enfrentar todos os tipos de retrocessos. Somos uma associação nova com uma longa história que é representada por cada um dos estudantes egressos. Agradecemos a cada um de vocês que compõem a nossa história e reafirmamos nosso compromisso com o aprofundamento dos processos pedagógicos e formativos promovidos pela Fiocruz. Obrigado. Com a palavra, Manuel Barral. Bom dia. Saudando a Nízia e o Lucas e todos os presentes, acho que realmente é muito prazeroso a gente reunir um grupo de egressos, e não só egressos, mas principalmente temos aqui vários dos egressos da Fiocruz, e iniciando esse processo de um programa de aproximação, um programa realmente de relacionamento mais intenso com os egressos. Isso tem sido muito estimulado pela presidente, para que nós tenhamos uma atividade desse tipo. E esse é o marco inaugural desse processo. Depois nós vamos ter um outro convite para fazer uma reflexão de como nós podemos estruturar mais esse programa, ouvir melhores sugestões sobre isso. Mas a ideia geral do programa é realmente que nós tenhamos capacidade de manter uma relação duradoura e estável com os nossos egressos. É lógico que aqueles egressos que permanecem na instituição, essa tarefa é mais fácil. Nós já temos os contatos, eles já permanecem ligados à instituição. Mas aqueles que não permanecem, e que é uma função nossa, lógico, formar muita gente que não fica na Fiocruz, que a gente tem que, na verdade, formar gente para fora da Fiocruz, esses nós gostaríamos realmente de tornar bastante real, que pode ser difícil entrar no sistema de educação da Fiocruz, mas que deve ser impossível sair. Não porque seja impossível obter o título, mas é impossível esquecer a Fiocruz. Quer dizer, a ideia é que a entrada é rigorosa, etc., mas a saída deve ser interminável. Quer dizer, nós devemos ter uma possibilidade de oferecer uma capacitação continuada de tal maneira que a Fiocruz esteja sempre presente nos nossos egressos e que tenha sempre a oportunidade de continuar utilizando o sistema Fiocruz nessa sua capacitação, nesse seu desenvolvimento. Então, a ideia geral do programa é essa, mas realmente eu acho que estou bastante satisfeito com esse primeiro evento, a gente ter uma plateia significativa de egressos que participam. E eu tenho a impressão que, à medida em que o programa se consolida, e a ideia é fazer isso de forma natural em vários eventos da Fiocruz, lembrar dos egressos, principalmente daqueles que estão fora, porque isso daqui a gente acaba lembrando mais facilmente, para inclusão nas nossas programações, para um certo protagonismo nessas atividades, lembrar, inclusive, de enviar esse tipo de comunicação para todos eles, e também ofertas diferenciadas, e aí a gente tem, que é aí que eu acho que a gente precisa de mais sugestões de como fazer isso, de comunicação, para também não fazer uma comunicação maciça, sem nenhum tipo de orientação e que acaba sobrecarregando as caixas de todo mundo, mas realmente uma comunicação que mantenha o nosso egressos informados, as nossas atividades e também ofereça oportunidades de eventos e de cursos e outras formas de capacitação que possam ser do seu interesse. Então, a ideia geral do programa é essa, eu acho que hoje o que nós pensamos foi ter já um estímulo, alguns depoimentos de egressos de diferentes áreas da Fiocruz, de diferentes épocas da Fiocruz, diferentes níveis de cursos, e a ideia é que a gente mantenha esse tipo de evento durante a semana de comemoração de aniversário da Fiocruz, o formato, evidentemente, vai variar e vai ser diferente a cada vez, mas a ideia é ter realmente uma reunião de egressos nessa semana de comemorativa, mas não ser somente esse homecoming, mas ter realmente um outro tipo de programação e de atividades que mantenham realmente uma relação mais próxima da Fiocruz com a instituição. O mote geral do que a gente poderia pensar desse programa é que o evento mantém, ou que o programa e o relacionamento mantém a ideia de que somos sempre Fiocruz, quer dizer, uma vez ingressado aqui, nós não cortamos mais os laços. Esse é o mote geral disso. Então, realmente, agradecer a presença de todos, aguardar, eu não vou falar mais, acho que os grandes astros hoje são os nossos egressos que irão falar um pouco dessa sua experiência e trajetória aqui, então, e passar, agradecer mais uma vez e encerrar. Obrigado. Com a palavra, Nízia Trindade Lima. Bom dia, uma satisfação muito grande estar aqui, cumprimento o Barral por essa importante iniciativa ao Lucas, representando aqui os nossos estudantes de pós-graduação, pela diretoria da APG, Associação de Pós-Graduação da Fiocruz. E todos que estão aqui, eu queria até mencionar que também, pela presidência, estão aqui o vice-presidente de Atenção de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, Marcos Menezes, o Rodrigo Correia, vice-presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas, o Valcler, chefe de gabinete, o Rivaldo Venâncio, coordenador da área de vigilância e laboratórios de referência, o Krieger estava vindo comigo, mas ele precisou sair, o Hermano Castro também, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, enfim, vários outros colegas que estão aqui, não vou nomear a todos, mas eu fiz essa referência, não só para chamar a atenção da importância desse evento hoje, mas também para dizer, eu não me lembro o Rodrigo, Rodrigo, você fez curso também na Fiocruz? Não, você não, eu também não, estamos juntos nessa. Morrendo de inveja, eu também. Hermano fez, Hermano fez, e todos os outros fizeram, Marquinhos, Valcler, Rivaldo, todos são egressos, então, acho que isso também é um sinal do papel da Fiocruz como escola na formação dos seus próprios quadros, gestores, eu não falei ainda do Paulão, porque ele mesmo vai falar, mas, além disso, eu acho que esse papel da Fiocruz como centro formador é bem resgatado nessa proposta do Barral, principalmente para aqueles que não ingressam nos quadros da Fiocruz, porque essa formação, ela não é uma formação dirigida para a autorreprodução, ela serve para qualificar nossos quadros, mas ela é voltada para o sistema de ciência, tecnologia e inovação e voltada para as questões e necessidades do sistema único de saúde. Eu vou passar uma, não é nenhuma apresentação, vocês vão ver, são duas fotos que eu achei muito interessantes, e com essas fotos eu faço também um convite para que todos, no horário de almoço, quando terminar aqui a atividade, visitem o espaço da Cavalarissa, quem não conhece, acho que todos conhecem, mas quem não conhece é bem próximo aqui nesse nosso núcleo histórico, porque lá está uma exposição, Manguinhos Revelado, que é um trabalho muito bonito, feito pela equipe da Casa de Oswaldo Cruz, a parte de negativos em vidro, só que muitos desses negativos, eles não tinham ainda sido revelados, ou seja, descobertos. E eu acho que eu achei duas fotos, que eu queria começar falando um pouquinho sobre elas, porque contribuem para a nossa reflexão. Essa primeira foto que está aí é uma foto da década de 30, não está preciso, não conseguiu se datar precisamente, mas entre as décadas de 30 e 40, e na exposição, essa legenda da exposição, ressalta-se a presença feminina no curso de aplicação do Instituto Oswaldo Cruz. O curso de aplicação do Instituto Oswaldo Cruz, como bem lembrou Simón Schwarzman no livro A Comunidade Científica no Brasil, ele foi, desde o início, o centro de formação de pesquisadores no campo biomédico, porque já existia a faculdade de medicina, que é do século XIX, mas a formação para pesquisa, principalmente a pesquisa experimental, como se dizia na época, a pesquisa que tinha como uma das referências importantes o Instituto Pasteur, mas também o Instituto de Higiene, em Berlim. Vocês vão ver, quem tiver essa curiosidade de olhar os primeiros exemplares das memórias do Instituto Oswaldo Cruz, tinham, inclusive, sumários em alemão. Então, quem ia se preparar para a ciência, e era um número muito restrito de pessoas, era um número muito limitado, então, no início do século XX, necessariamente, obrigatoriamente, tinha que passar pelo curso de aplicação do Instituto Oswaldo Cruz, porque aqui também, que não só havia o aprendizado, mas o contato com o que era a elite científica da época, no campo biomédico, e a Fiocruz e o Instituto Butantan, nesse momento, eram as grandes referências nacionais. Eu achei interessante que a legenda, claro, porque não se conseguiu identificar, fala de presença feminina. A gente tem ali duas mulheres, três? Espera aí. Espera aí. Deixa eu olhar aqui. Ah, são três, claro, são três. Tem uma no cantinho. São três mulheres. E negra, é verdade. São três mulheres. e até uma demanda. Vamos descobrir quem são essas mulheres, porque presença feminina sem nome, não é? Então, uma reivindicação aí para casa. Porque aí vem uma segunda foto, que é anterior a essa, também do curso de aplicação. e aí já temos a identificação de vários pesquisadores aqui, professores e alunos do curso de aplicação do Instituto Oswaldo Cruz. Ah, pode passar, Alex, a próxima foto. Bom, aqui nós só temos homens, década de 30, início da década de 30, e entre esses estudantes estão José Monteiro Sampaio, Walter Oswaldo Cruz, que vem a ter um papel fundamental na fisiologia, aqui na Fiocruz, é a referência do antigo departamento de farmacodinâmica. Herman Leite, Walter Oswaldo Cruz e Herman Leite são dois cientistas que foram caçados, no episódio que o Herman Leite celebrizou com o nome de Massacres de Manguinhos, foi o Herman Leite que cunhou essa expressão, Teixeira de Freitas e Antônio Cardoso Fontes e Fábio Leone Werneck. Todos foram referência na pesquisa, na medicina, no caso do Teixeira de Freitas, e eu escolhi essas duas fotos um pouco para falar dessa importância histórica dos cursos da Fiocruz, que não se restringiam à pesquisa científica nesse início. Desde o início também houve muitos cursos de formação a partir dos anos 30, quando foi criado o Ministério de Saúde e Educação, houve também muitos cursos dirigidos para a formação, para a atenção à saúde, visitadores, sanitários, para a área de enfermagem, para áreas técnicas. Então, isso é uma característica de, desde a origem, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu não tive tempo de acrescentar referência, mas há um artigo publicado na revista História, Ciência e Saúde, de Luiz Otávio Ferreira e Nara Azevedo, que narram muito bem essa história, e que nós já até discutimos, não foi, Tânia? Tânia Celeste, lá na nossa Câmara Técnica de Ensino, há dois anos atrás. É uma referência, assim, bem interessante. Então, com essas fotos, eu quero falar dessa importância de um centro de formação que irradia para várias áreas, uma história que é sempre importante a gente resgatar, no sentido do que o Barral falou, de pensar esse papel da Fiocruz, que formou para a ciência e tecnologia, que formou para o Sistema Único de Saúde no Brasil, mas que também formou quadros de excelência e quadros de liderança política em toda a América Latina, para os países africanos. Nós temos aí uma cooperação, especialmente com o Boçambique, já com uma tradição de formação muito importante, tanto no campo da pesquisa biomédica, como mais recentemente também no campo de políticas e sistemas de saúde em outros países africanos também, na formação técnica. Então, acho que, quando nós pensarmos em egressos, nem todos poderão participar dos nossos eventos, claro. Mas que nós pensemos essa rede que possa estar levando ideias e também trazendo, numa via de mão dupla, ideias, sugestões de como nossa instituição pode cumprir melhor o seu papel de instituição de Estado comprometida com uma visão solidária de saúde, de sociedade, portanto, numa agenda que vai além do nosso país. Queria saudar, então, a iniciativa, agradecer pela presença de todos vocês. Esse evento se dá no âmbito do aniversário da Fiocruz, de 117 anos, num ano que também estamos marcando os 100 anos da morte de Oswaldo Cruz. Há uma exposição organizada pelo Instituto Oswaldo Cruz, que está ali na Feira Fiocruz Saudável, que eu também convido vocês a percorrer. E esse ano Oswaldo Cruz, para nós, ele tem um sentido de lembrar, sim, um legado. E o principal legado do cientista foi a criação institucional, foi aproximar também a instituição da sociedade, a partir da afirmação de sua importância para a resolução de graves problemas sanitários. E dar continuidade a esse projeto, o que, do ponto de vista simbólico, é materializado num castelo, algo que deve ser perene, algo que deve ser permanente, mas que não se restringe a um castelo, que tem que se irradiar pelo mundo a partir desse símbolo. E é isso que nós estamos fazendo este ano. Houve também a renovação dos quadros diretores de todos os nossos institutos. Tivemos uma cerimônia que foi muito, pelo menos para mim, foi muito emocionante, eu acho que para todos, foi muito bacana. E, nesse momento, que, como o Lucas bem lembrou, na área de educação, na área de ciência e tecnologia, na área de saúde, estamos lidando com todos os problemas de corte orçamentário. E mais do que isso, com uma grande crise política e institucional, o papel de uma instituição centenária e que mantém o seu compromisso e que atualiza o seu compromisso é fundamental. É também um marco importante para nós nesse aniversário a homenagem que sempre é feita àqueles servidores que completam 30 anos, no caso de mulheres, 35 no caso dos homens. Era assim. Esse ano resolvemos mudar e vai ser 30 anos para todos e todas. e, como disse a Valdileia, para os que não se encaixam nessa categoria binária também. E vamos fazer isso também pensando que eu acho que a referência de 30 anos é um ciclo de vida. Na nossa experiência mais recente, tem muito a ver com o que se construiu na instituição a partir de um outro marco que foi a gestão do sanitarista Sérgio Arouca. Então, com todas essas referências simbólicas e nos colocando também na direção de um futuro que sempre, como diz o Cazuza, é sempre duvidoso, no momento atual parece ainda mais incerto diante da gravidade da crise que o país está atravessando, que é, sobretudo, uma crise institucional, mas esse valor de uma instituição que permanece e que também permanece naqueles alunos que por aqui passam e que de alguma maneira ajudam a construir essa história e levam um pouco da nossa instituição para cada lugar onde eles vão. Então, queria agradecer a todos vocês que passaram pelos cursos da Fiocruz. Eu não tive essa sorte ou talvez na época como fiz um doutorado em uma área muito mais acadêmica e fora do campo estrito da saúde, mestrado e tudo, não tive essa oportunidade. Mas, como digo sempre, a Fiocruz sempre foi, para mim, uma das maiores escolas de vida e de trabalho e de aprendizado dentro dos valores que nós temos. Então, um excelente evento e vamos ouvir vocês que é o mais importante hoje. Obrigada. Dando continuidade à programação, passamos a palavra para Hugo Fernandes Júnior da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP. Médico Sanitarista, Mestre em Ciências da Saúde Bioética e Consultor Legislativo da Câmara de Deputados, Aposentado. Bom dia a todos e a todas. A Nízia, o professor Barral, ao Lucas, que estavam aqui na mesa, e agradecer esse convite que me tocou muito, me emocionou bastante de retornar aqui depois de tantos anos, 36 anos, que eu passei por aqui no programa de residência da ENSP, e dar o meu testemunho da relevância que foi essa passagem. É um período tão curto, mas muito significativo na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha formação política. Um ano extremamente agitado aqui no Brasil. Nós vivíamos ainda a ditadura, a ditadura acabada, nas palavras do Hélio Gaspari, mas ainda a ditadura. E foi o ano que nós tivemos a grande, a maior greve de médicos, de profissionais de saúde. foi um ano inesquecível. E eu tive que voltar na memória para esse período que eu passei aqui e, assim, resgatar a importância que isso teve na minha formação, a excelência do que eu encontrei aqui, das ideias, dos ideais, dos debates que a gente tinha no programa de residência, conviver com grandes figuras aqui da saúde pública. E eu posso dizer sem nenhum cabotinismo que esse momento foi essencial na minha formação. Por onde eu passei, eu saí daqui para a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, posteriormente Ministério da Saúde, Escola Nacional de Administração Pública e, depois, Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Eu acho que isso foi uma marca que ficou em mim. O debate pluridisciplinar, a tolerância. Nesse período, eu fui representante dos residentes durante todo o período da residência e fui representante dos alunos do Conselho de Ensino e Pesquisa, que me informaram que não existe mais, agora são outras estruturas, da Escola Nacional de Saúde Pública. E, nesse papel, eu tinha, muitas vezes, que brigar com o Paulo Busch, que era o coordenador da nossa residência, tinha que, aí sim, dialogar com o professor Hernani Braga e tive contato também com o professor Luiz Fernando e com as suas histórias, algumas até emocionantes, que eu lembrei de pesquisas clandestinas que aconteciam na instituição por conta dos tempos que a gente vivia naquela época. Então, tudo isso, eu acho que foi um ano, assim, maravilhoso na minha vida, que me marcou muito e que eu tenho certeza que as pessoas com quem eu trabalhei vão poder dizer que eu tinha essa chancela da Fiocruz. Então, para reiterar o que o professor Barral falou, eu acho que a gente sai da Fiocruz, mas a Fiocruz não sai da gente. E, assim, deixa eu ver aqui mais alguma das coisas que eu anotei aqui. Foi basicamente isso que eu relembrei, são 36 anos que já se passaram e, assim, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, de rever muitas pessoas que eu tive contato tanto na UERJ como aqui e por aí pela vida, trazer essa mensagem de um tempo que foi diferente, sem dúvida, mas que guarda semelhança com os dias atuais. Nós que lutamos tanto pela reforma sanitária, por essas ideias, por esses ideais, vemos hoje ela inconclusa e ameaçada, e temos que resgatar esse tempo, talvez, para aprender com ele como nos portar, como nos conduzir nesse momento e, enfim, dar continuidade a toda essa história bonita de ensino, de pesquisa, de resistência, de participação política que essa instituição nos traz. Era essa a mensagem que eu queria trazer hoje aqui. Obrigado. Passamos a palavra a Paulo César de Castro Ribeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, ex-diretor da Escola Politécnica, formação técnica em gestão em saúde pela mesma escola, mestrado em políticas públicas e formação humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, todas, como já está agora marcado, aos que não se enquadram nessa definição binária. Acho que vou incorporar a fala muito feliz da Valdeléia aqui na segunda-feira. Para mim, sempre muito emocionante falar aqui nessa posição de egresso. Vou falar para vocês que isso já é quase um hábito na minha vida. Eu sou chamado a falar como egresso na Escola Politécnica com muita frequência. Entrei na Fiocruz como aluno do curso técnico com 15 anos de idade, 1988. Então, estava falando para a Cristina que eu tenho 30 anos, na verdade, eu tenho 29. Ano que vem, em março, completo, 30 anos que eu ingressei na Fiocruz como aluno e, na verdade, nunca mais. Eu já tinha aprendido a falar dessa história sem chorar. Já tinha deixado de fazer isso. Eu vou recuperar aqui como é que eu já tenho um caminho mental, uma técnica que me faz não chorar. Então, eu vou recuperar ela aqui para poder dar tudo certo. que era muito difícil. Na Escola Politécnica eu sentava e entrava, me chamavam para falar e eu não conseguia nem falar, na verdade. Então, eu já aprendi como é que faz isso. Mas, desde então, eu não saí mais da Fiocruz. Eu estou aqui nesse período todo. Eu, na verdade, saí dois anos como... Fui trabalhar como na iniciativa privada, mas tinha sido aluno, fui bolsista, saí dois anos, voltei como bolsista, entrei no concurso em 1996 como técnico, técnico que sou até hoje e percorri aí um caminho de formação fora da instituição. Mas a Fiocruz é a minha vida, estou aqui desde sempre. É difícil de falar mesmo. Não, passei, percorri uma vida muito longa aqui. Eu entrei aqui, o SUS não existia, aprendi a defender a saúde, o sistema de saúde, as políticas públicas aqui nessa casa e faço isso até hoje. Cumpri diversos papéis aqui dentro da instituição. Sou o único que está aqui entre os dez representantes dos egressos que seguem como trabalhador efetivamente hoje ainda na instituição, se eu não me engano. Fui também diretor, nove anos do nosso sindicato aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Então, tudo isso se deve a Fiocruz. A minha formação posterior, eu fui formado em ciências sociais, assim como o Nisa, fui formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas esse tempo todo atravessado pelo meu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz. Então, na verdade, aprendi muito aqui, o Hugo, falou aqui do professor Luiz Fernando, o professor Luiz Fernando é uma pessoa que esteve presente na minha formação desde o meu ingresso aqui na instituição Luiz Fernando, que é um dos idealizadores da Escola Politécnica de Saúde, de onde eu saí da direção na última segunda-feira depois de quatro anos como diretor e a Fundação Oswaldo Cruz tem uma imensidade de técnicos formados na Escola Politécnica, mas não só, outras unidades fazem formação técnica. Aqui, eu acho que a gente tem basicamente, tem pelo menos uma ex-aluna, com certeza, eu estou vendo aqui, técnica, e que hoje também é servidora da instituição, mas nós temos um número muito grande de técnicos que continuam trabalhando nessa casa, se formaram, saíram, viveram no Sistema Único de Saúde, outros não, fizeram suas formações acadêmicas e retornaram para essa instituição com muito amor e muita garra, porque essa é a formação que a gente recebeu aqui desde o início. É muito constitutivo de todos nós o processo que nós vivemos na Escola Politécnica de formação. E eu acho que a gente continua fazendo isso ainda de forma muito intensa, acreditando muito que é possível construir uma sociedade justa, uma sociedade diferente, e que o nosso trabalho na saúde, embora a saúde não resolva tudo, é um vetor muito potente para essa construção e para essas transformações. Acho que foi isso que eu aprendi fundamentalmente na Escola Politécnica, mas não só, porque a Fiocruz é formação o tempo inteiro. estar aqui em todos os seus processos é estar em constante formação. Então, assim, eu não me formei apenas no sentido estrito da formação na Escola Politécnica. Eu me formo a cada dia que eu estou aqui dentro dessa instituição, pela sua coragem de ser democrática, pela sua coragem de enfrentar as divergências para fora e para dentro. Muitas vezes a gente se desentende, mas a gente acredita nessa instituição como um vetor de transformação social. Eu tenho certeza disso. E essa, eu acho que é a grande marca que fica em mim desse processo e que eu levo para a minha vida até hoje e que eu vou continuar levando, mesmo agora fora da direção da escola, porque eu sou servidor dessa casa, trabalho nessa casa, amo essa casa e vou continuar fazendo esse trabalho aqui com muito vigor e muito carinho. Obrigado. Passamos a palavra a Roberto de Andrade Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, médico, doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e todas, nossa querida Presidente Nízia. Quando eu recebi o convite, desmarquei todos os meus compromissos, porque eu não poderia faltar a esse momento tão importante e tão marcante que é estar aqui como um egresso da Fundação Oswaldo Cruz. Um egresso que nunca saiu, como eu já disse aqui meus antecessores. a Fundação Oswaldo Cruz foi determinante na minha formação, não só acadêmica, mas também política. Eu fiz o meu mestrado aqui também e não segui a orientação de muitos colegas, inclusive daqui, que achavam que eu deveria fazer o doutorado em outra casa pela questão de não ter a endogenia e tudo mais, mas eu, depois que entrei aqui, não quis mais sair. e fiz meu doutorado aqui e tive já na nossa turma uma turma brilhante, uma turma de pessoas muito competentes. Está aqui presente como colega de turma o meu querido amigo Hermano Albuquerque, hoje diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, recentemente reeleito. Aqui é um saúdo e parabenizo pela sua eleição. Antônio Ivo, tive aula com a nossa querida Dora Schor e aula de epidemiologia junto com o Sérgio Coifan, nosso queridíssimo e saudoso professor Sérgio Coifan, discutindo lá para o Vierge Bergson e outros Vierges mais. Foi realmente um momento muito rico, como eu disse, na formação também cidadã. Eu acho que uma das grandes missões que a Fundação Oswaldo Cruz deixa a todos nós egressos é aprofundar o nosso sentimento de cidadão. de cidadão comprometido com a melhoria das condições de vida e de saúde da nossa população e, diria mais, do mundo, como bem disse a nossa presidente na abertura. A Fundação Oswaldo Cruz, ela tem um legado que se espraia por todo esse mundo afora. Nós temos pessoas aqui que, certamente, ao longo desses 117 anos, conseguiram, com seus legados, construir esse sistema que, para mim, é o sistema mais fraterno, mais igualitário do mundo, que é o nosso sistema único de saúde, que, a despeito de todas as mazelas que, eventualmente, é amplificada por demais pela mídia tradicional, ele é talvez uma das coisas mais preciosas que nós construímos enquanto cidadãos desse país. Eu era residente, fui delegado da 8ª Conferência Nacional de Saúde e, por ser militante do Partido Comunista Brasileiro, convivi muito intensamente com o queridíssimo e uma pessoa que, realmente, todos nós devemos muito, que é o nosso companheiro, camarada, como nós falávamos, não é, Sergipe? Sergipe era o nome de guerra do rival do Vienâncio. Era, acho que, ainda é, não é, Sergipe? Eu não costumo chamar de rival, nem quando eu ia lá no Mato Grosso do Sul, eu primeiro Sergipe, aí eu olhava assim, quem é esse cara? E aprendemos muito, aquela 8ª Conferência foi uma 8ª Conferência que o peso, a importância da Fundação Oswaldo Cruz para a construção da 8ª Conferência, para a construção do relatório final, foi absolutamente determinante, presidida por nosso querido camarada Sérgio Arouca. Então, eu quando vi, eu formei em medicina, comecei a fazer infectologia, pediatria, infectologia, depois no Hospital Servidores criei o serviço de epidemiologia lá do hospital, muito influenciado pela minha, pela experiência que eu tive, inclusive lá no Inca com a Dora e Eduardo Faistai, com o apoio da professora Maria Lúcia Pena, também da UERJ, eu fui residente da UERJ, aliás, eu também tenho muito orgulho de ser residente da UERJ e acho um genocídio que estão fazendo, um verdadeiro absurdo, inominável que estão fazendo com esse patrimônio cultural, científico do povo brasileiro, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. do qual também tenho muito orgulho de ter sido residente lá e aprendido muito com os colegas que já citei, com o Ézio Cordeiro, Noronha e tantos outros mais que foram e são colegas lá dessa grande instituição. E, na minha residência, meu orientador foi o professor Claudio Struchiner, que é uma pessoa que eu também tenho um carinho enorme e que eu devo muito à minha formação. após isso, também fiquei um pouco emocionado, mas já já me recomponho. Após isso, eu ingressei na... Aliás, já era professor da Faculdade de Medicina e o que eu quero dizer é que, na verdade, eu hoje sinto um grande orgulho também de dirigir uma escola criada em 5 de novembro de 1808 por Dom João VI e que formou alguns dos maiores nomes da saúde desse país, como, por exemplo, Oswaldo Cruz, como, por exemplo, Carlos Chagas, Carlos Chagas Filho. Carlos Chagas tinha uma admiração tão grande por Oswaldo Cruz, talvez Nízia possa me corrigir, mas é a história que eu conheço, que deu nome ao tripanosoma de tripanosoma cruze, em homenagem ao Oswaldo Cruz. Então, eu acho que a história da Faculdade de Medicina é indissociável da história da Fiocruz, então, sempre que chamado estarei aqui com o maior prazer, com prioridade máxima, porque ser Fiocruz, ter sido Fiocruz, significa ser para sempre Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz, ela certamente, ela certamente, não apenas através do seu trabalho, dos seus trabalhadores que aqui estão, mas também de todos aqueles egressos que também são Fiocruz, ajudou e cada vez mais ajudará a construir esse grande legado da saúde do nosso país. Para finalizar, Nísia, juntando um pouco de ciência e arte, eu gostaria de concluir, como o Hugo, meu querido camarada também, Hugo, eu pela UFRJ, ele pela UERJ, disse, eu, vindo para cá, eu lembrei de um momento muito importante da vida nacional, que foi a Constituinte de 88, Constituinte Cidadã, já que estamos falando tanto em cidadania, em que naquela época, o Centrão, o famigerado Centrão, queria a cabeça de Sérgio Arouca. Não sei se vocês lembram disso. Queria a cabeça de Sérgio Arouca e a IASFOC, liderada por nosso querido Barbosa, nossa grande liderança, nosso camarada também, não sei se está aí presente, nosso querido Pedro, e a IASFOC fez um evento de música no Circo Voador, não sei quem estava lá, eu ajudei a organizar, porque eu era do partido e aí era ligado à área da cultura também, sou compositor, não sou cantor, mas eu vou arriscar aqui cantar a capela rapidinho, coisa rápida. Aí nós estávamos lá, vários artistas, visitávamos, eu, meu parceiro de trinta e tantos anos, Noca da Portela, Sérgio Roberto Serrão, que ajudamos várias vezes a criar o Simpatia Quas Amor, junto com o nosso querido camarada Tamiari Miranda, o eterno presidente do Simpatia, não sei se está aqui presente, também. E aí nós estávamos lá achando o absurdo, como é que podia alguém tirar o Aroca, o Aroca com toda aquela coisa que sempre caracterizou uma pessoa, inclusive, extremamente carismática. Eu até tenho fotos dessa época, o cabeludão, rebelde sem caldo, todo um cabelo roladinho, era residente nessa época, ainda não era nem egresso da Fiocruz. E aí nós fizemos uma música, e foi mais ou menos assim. Nossas conquistas ninguém pode Ah, eu esqueci. Ninguém pode destruir. Vamos fazer valer a nossa opinião. Democracia é nossa meta, é a nossa luz. Vamos à luta para manter a Fiocruz. Democracia é nossa meta, é a nossa luz. Vamos à luta para manter a Fiocruz. Não há... Aí o refrão final. Não há centrão que cale a nossa boca. O povo grita, é Sérgio Aroca. Não há centrão que cale a nossa boca. O povo grita, fica Aroca. E está aí, Aroca, entre todos nós, eternizado em todos os nossos corações. Muito obrigado. Um grande abraço a todos nós e parabéns aos 117 anos dessa grande instituição. Obrigado. Passamos a palavra agora a Heloísa Grossman do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira e FF. Eu tenho aprendido com meus alunos que o cumprimento é bom dia a todos, porque a divisão binária não mais existe. Então, é com ela que eu começo. Acho que estou aqui emendando numa última estrofe, vamos à luta defendendo a Fiocruz. Acho que a minha presença aqui é vamos à luta defendendo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro com o apoio da Fiocruz. Acho que por isso estou aqui. Esse negócio está meio... E por isso, assim, recebi da querida Cristina Guilham o convite para participar desse evento entre surpresa e agradecida. eu egressa dos cursos da Fiocruz tenho muita honra sobretudo de poder contribuir modestamente com o testemunho de como essa instituição foi importante não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal. Inclusive, conheci meu marido na Fiocruz. Eu ingressei no mestrado da pós-graduação em saúde da criança e da mulher na turma em conjunto com Maria Auxiliadora que está aqui. Meninas movidas por inquietações relacionadas com a nossa prática profissional as que nós congregávamos esse sentimento e com as bases conceituais e programáticas que norteavam as nossas práticas. Eu, na época, fazia parte do núcleo de estudos da saúde do adolescente do NESA e, naquela época, foram emitidas as bases programáticas do programa de saúde do adolescente. Bases essas que me traziam muitas inquietações e dúvidas em relação à minha prática profissional. E acho que esse foi o motivo de procurar a pós-graduação em saúde da criança e da mulher. Aprendi nas aulas e nas discussões acadêmicas que essas inquietações podiam se transformar em temas de pesquisa, coisa que eu desconhecia. Elas saíam da ordem do sofrimento e do subjetivo para produzirem alguns resultados. E, nessa trajetória, todos os meus professores e meus colegas foram muito importantes em todas as discussões acadêmicas que participei, especialmente a minha orientadora, a historiadora Maria Helena Cabral de Almeida Cardoso, que me ensinou o que era o método de pesquisa, coisa que eu desconhecia até então na minha trajetória de aluna e de formação. Através dele, então, eu tive a certeza que estudos metodicamente orientados poderiam auxiliar na tomada de decisão na minha prática. E, pela primeira vez, eu realmente vi uma articulação possível, palpável, tangível de teoria e prática. Ao mesmo tempo, a minha prática profissional e já com residentes e alunos, ainda não como professora, me dizia que aquele ensino que eu havia aprendido nos bancos escolares da graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro não daria conta da problemática que eu recebia naquela população de alunos, de adolescentes, de famílias. E eu intuía que alguma coisa a mais fazia parte da formação de um médico. E minha maravilha, minha maravilhosa emoção de ir nos bancos do Instituto Fernandes Figueira numa mesa redonda que já era uma coisa muito inovadora aprender numa mesa redonda onde todos se olhavam, onde enfim, a gente tinha uma outra posição não hierárquica de professor no palco e por aí vai, que a sociologia, a filosofia, a história, a antropologia fariam parte desse profissional. E alguma coisa que sempre foi muito importante na minha vida eu tive a certeza que poderia fazer parte do meu dia a dia que era literatura. Então, meus amigos de turma às vezes ficavam brincando comigo que eles ficavam enfurnados na biblioteca, naquelas folhas de computador com referências bibliográficas e eu ficava lendo Adolescente de Dostoiévski. Então, eles ficavam um pouco invejosos disso e nessa trajetória eu não posso deixar de lembrar a professora Scherrini que foi um marco na minha formação também. Bom, além disso, quer dizer, fui continuando a minha trajetória e eu passei a ser professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e descobri o espaço virtual de aprendizagem. No meu doutorado, então, eu enverdei por esse caminho e, na verdade, quer dizer, muito já alimentada por esses outros múltiplos discursos, eu mergulhei nas palavras de Ginsburg que fala que nosso primeiro movimento e uma primeira atitude moral diante do mundo é o estranhamento. E, de novo, eu voltei a ser aquela menina com inquietações e ingressei no meu doutorado para estudar, então, como é que se dava essa tal dessa mediação pedagógica quando não havia possibilidade de sentar naquela mesa redonda que tanto me encantou com os meus colegas e professores. Mais uma vez, então, eu pude experimentar o amálgama entre teoria e prática e aí, especialmente, no que tangia o ensino e a pesquisa. Estudei, pesquisei, refleti, debati, ouvi, quer dizer, esse conjunto de ações nas quais eu mergulhava como um pós-graduando dedicado e eu acho que isso foi uma marca de todos nós que passamos pela pós-graduação em saúde da criança e da mulher produziram em mim um profundo comprometimento com a saúde e com a educação públicas. E nesse sentido, quer dizer, eu que passei 30 anos no núcleo de estudos da saúde do adolescente resolvi ingressar num novo desafio que foi a coordenação de graduação da Faculdade de Ciências Médicas movida por um desejo de mudança porque os meus alunos esses mesmos que me ensinaram que a gente não falava mais todas e todos todos e falava todos eles estudavam no mesmo currículo que eu estudei onde mais do que uma divisão binária existia quer dizer uma figura inferiorizada da mulher uma figura de supremacia do homem branco e por aí vai. E aí eu falei nesse momento acho que saio da minha zona de conforto e vou para esse lugar só que eu não acreditava que lugar que eu iria ocupar tempos difíceis tempos muito difíceis a universidade transformada em alguma coisa sem importância pelos gestores que enfim vou parar de falar disso porque senão acho que o meu linguajar vai ficar menos fino e aí de novo quer dizer lembrando das coisas que Xerrine havia me ensinado é que a formação de médicos não é uma mera transmissão de saber na verdade é uma aventura subjetiva marcada pela incerteza e pela pelo encontro permanente com enigmas enigmas que se tornam concretos para cada um que embarca nessa aventura e é nessa via de mão dupla um ir e vir entre educador e educando que a gente tem resistido a esses momentos e tempos muito difíceis então nessa nesse ímpeto de alguma coragem uma mochila cheia de sonhos um dia numa manifestação em plena 28 de setembro onde eu havia construído com os alunos do centro acadêmico de medicina um caso clínico cujo paciente era a universidade do estado do rio de janeiro encontro com Cristina Aguila minha colega de tempos maravilhosos de faculdade e ela falou Loló é o meu apelido que eu garanto que não lembra aquele entorpecente a base de clorofórmio apesar de trabalhar com adolescentes tem um pouco mais de glamour porque minha avó adorava Lolo Brígida enfim e Cristina falou assim a Fiocruz está junto com vocês vamos construir algumas coisas junto e aí eu fui muito bem recebida e nesses tempos quer dizer a Fiocruz de novo usando uma figura de linguagem que tanto eu aprendi com Maria Helena Cabral que é a metáfora nesse abraço fraterno à Universidade do Rio de Janeiro e eu fico muito contente que todos que me antecederam falaram dessa fraternidade e desse elo indissociável nós desenvolvemos nós construímos um projeto projeto de parceria de cooperação técnica onde a Fiocruz oferece um campus avançado de internato para os estudantes da medicina esse projeto já vai entrar em curso a parceria da Adélia foi fundamental nessa construção porque nossos alunos não tinham mais o espaço do hospital o espaço dos ambulatórios para o seu aprendizado nesse momento também eu acho que a vida se dá através de ciclos eu sou professora regente do Prof. Saúde com muito orgulho que tem apesar de todas as dificuldades que a universidade enfrenta tem seu polo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que eu acho que é uma iniciativa criativa em rede nacional inovadora e que é um presente para mim estar participando disso nesse momento também queria dizer que a Fiocruz vive meu coração acho que ela nunca deixou de viver viveu no passado vive no presente e espero que também no futuro obrigada pelo convite dando seguimento chamamos Maria Lúcia Teixeira Polônio da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca nutricionista doutora em ciências pelo programa de pós-graduação em saúde pública e meio ambiente professora associada da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro bom dia é um prazer estar aqui estou bastante emocionada após ouvir vários colegas que me antecederam aqui e falar sempre em relação a Fiocruz é muito emocionante gostaria de registrar essa minha alegria por participar desta solenidade em comemoração aos 117 anos da Fiocruz num período tão turbulento da política em nosso país acho muito importante termos espaços de convivência e reflexão ideológica em prol da saúde da população brasileira então esse momento é um momento muito importante para a gente nesse atual cenário e nós somos egressos da Fiocruz e fazemos parte dessa história portanto temos o compromisso de honrar os preceitos éticos sociais e científicos defendidos por essa instituição então é importante estarmos aqui para resgatar essa questão eu sou nutricionista me formei em 1985 e sou professora da escola da escola da escola de nutrição da universidade federal do estado do rio de janeiro unirio fiz o meu doutorado na Fiocruz na INSP no programa de pós-graduação saúde pública e meio ambiente na linha de pesquisa exposições ambientais e avaliação dos efeitos no ciclo da vida a escolha por essa linha de pesquisa surgiu do meu interesse em avaliar o consumo de aditivos alimentares e seus efeitos adversos à saúde bem como a percepção que os consumidores tinham sobre esses possíveis riscos o impacto da Fiocruz na minha vida e na minha formação acadêmica foi imenso pois permitiu em primeiro lugar que eu levasse adiante o meu objeto de estudo que a época foi um grande desafio o doutorado fez toda a diferença na minha atuação como docente pois consolidei conhecimentos científicos direcionados para a área da saúde pública sustentabilidade políticas públicas voltadas para as questões ambientais e do sistema único de saúde como foi bem comentado aqui convivi e aprendi principalmente com os meus colegas com graduação em outras áreas que não a da saúde tive na minha turma de doutorado colegas da área de turismo serviço social física engenharia dentre outras o convívio com esses colegas permitiu compartilhar outros saberes isso é muito importante para a gente e é um diferencial dessa instituição no doutorado também fiz a interface da alimentação e nutrição com as demais áreas do conhecimento o que contribuiu de forma contundente para o meu amadurecimento como docente influenciando inclusive nas minhas pesquisas e também nas minhas publicações científicas não poderia deixar de ressaltar aqui as novas amizades que a Fiocruz me proporcionou durante o tempo que frequentei o doutorado meus próprios colegas de doutorado meu querido orientador e amigo Frederico Pérez alguns professores que mantenho contato até hoje e também no trabalho de campo da minha pesquisa eu consegui fazer novas amizades e isso é muito importante na nossa trajetória enquanto cidadão enfim a Fiocruz fez e continua fazendo a diferença em minha vida e tenho certeza que de muitos colegas aqui como já foi citado e como docente eu costumo citar Paulo Freire grande educador e filósofo que dizia o seguinte não é no silêncio que os homens se fazem mas na palavra no trabalho e na ação reflexão durante a minha trajetória no doutorado eu consegui perceber que a Fiocruz além de ser uma instituição de excelência na área de pesquisa tecnologia e saúde a mesma desempenha um papel educador muito importante por isso meu respeito e agradecimento a Fiocruz passamos a palavra para o Birani Otero da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca epidemiologista mestrado e doutorado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca gerente da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional Ambiental e Câncer da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca Bom dia a todos é com muita alegria que eu estou aqui hoje podendo voltar a uma casa que eu nunca saí então como outros disseram aqui antes de mim precederam de fato eu fiz aqui nessa escola cursei o curso de especialização em saúde pública e depois o mestrado e depois o doutorado e eu falei com a Cristina que eu ia me emocionar mas eu vou tentar falar as coisas que eu pontuei aqui que eu acho que são importantes porque são importantes para a minha vida então com muita honra eu quero agradecer o convite feito e eu também sou egressa da UERJ sinto muitíssimo pelas condições que a UERJ vem atravessando compartilho com os meus colegas que antecederam de fato a gente sempre conta com a Fiocruz nos apoios institucionais a Fiocruz é a nossa mãe a gente tem essa socorro sempre que a gente precisa a gente se volta para a Fiocruz isso é até hoje então toda vez que a gente tem um parecer uma nota técnica na nossa unidade lá a gente vamos falar com o doutor irmão vamos falar com alguém alguém para nos socorrer e a gente fazer uma nota juntos então juntos e isso tem sido uma prática nossa então eu ingressei aqui em 1988 um pouco uns anos alguns anos depois de alguns aqui para fazer o curso especialização de saúde pública e fiz também depois nesse meio entre um curso e outro eu fiz cursei algumas disciplinas avulsas e durante esses 19 anos desde que eu entrei aqui pela primeira vez eu considero que eu fiz muitas amizades desde da pessoa da limpeza da secretaria acadêmica que eu tenho um carinho muito grande para as pessoas que estão aqui que eu sempre passava lá e sempre me ajudaram o que foi preciso e fiz muitos amigos isso é muito bom porque hoje eu ainda consigo me emocionar quando eu chego aqui e percorro os corredores da Ensp quando eu vou noitavo andar e relembro e passo lá nas salas dos meus professores mestres e orientadores deles aprendi que eu coloquei aqui vou ler deles aprendi muito mais que o conteúdo expresso em livros ou artigos científicos aprendi a pensar de forma crítica nas grandes questões sociais econômicas e de saúde de saúde do nosso país em que eu poderia contribuir para a elucidação de algumas dessas questões muitas ainda controversas aprendi questões como adotar uma postura ética nas pesquisas de aceitar a falta de associação e disposição de interesse desfecho como resultado relevante na construção do conhecimento isso eu devo adorar que está aqui a ser criteriosa nos objetivos e métodos e na descrição desses aprendi que todo estudo tem suas limitações por mais bem feito que estejam estejam principalmente quando estamos lidando com pessoas no mundo real tenho profundo respeito pelos mestres que me instruíram durante todo o meu percurso poderia citar em números mas eu poderia falhar nas lembranças então especificamente quero agradecer muito hoje duas pessoas fundamentais porque elas conviveram comigo mais de perto uma foi professora minha orientadora de mestrado professora Sueli Rosenfeld e a outra é Dora Shaw minha orientadora de doutorado sem as quais eu teria muita dificuldade para construir todo o meu conhecimento e concluir o curso com critério como eu gostaria a tempo e com qualidade agradeço muito a vida dessas pessoas que tiveram uma influência muito direta na minha vida agradeço também aos professores do curso especialização em saúde pública porque foi na especialização que eu tive uma visão bem mais ampla da saúde pública que eu passei por vários módulos e eu vejo algumas professores aqui daquele curso lá e ele foi essencial na minha vida a partir da especialização eu pude definir com mais propriedade o que eu queria fazer no doutorado eu quero fazer isso eu quero fazer epidemiologia mas eu tenho uma visão graças a esse curso uma visão bem mais ampla da saúde pública para mim foi essencial então devido a minha formação e aos conteúdos que aprendi aqui eu fui trabalhar no Inca como epidemiologista em 2001 recém formada no mestrado ainda e já com uma função bem pesada para mim na época e algumas vezes eu tentei correr eu falei assim eu vou largar isso aqui porque eu fui chamada para trabalhar para um ensaio clínico coordenar um ensaio clínico para avaliar o melhor método para tratar o fumante imagina isso imagina isso eu inova-se nos conhecimentos conhecimentos tão limitados achava ainda acho ainda estou aprendendo e já tendo que fazer um estudo tão que pouco sabia do desfecho pouco sabia sobre o tabagismo pouco sabia sobre ensaios clínicos que na época não tinha uma disciplina específica para ensaios clínicos hoje já tem e eu bati na porta do professor Sérgio Koifman na época ele olha o Berenia só que você está no Inca parabéns parabéns nada estou largando não quero mais trabalhar vou sair porque eu não tenho condições de trabalhar lá olha o Berenia eu vou te dar umas dicas com toda a paciência que ele teve você vai ler uns livros você vai na biblioteca e lê copia esses capítulos aqui você vai para casa estuda e você vai dar conta e qualquer coisa estou aqui isso é uma outra coisa que eu quero destacar que a escola ela ela aproxima o aluno do mestre não cria essa distância isso é um diferencial muito importante a gente poder quando precisar bater na porta a gente sabe que a gente vai ser atendido então eu quero destacar isso foi importante foi crucial para minha permanência no Inca na época depois durante já tinha terminado o mestrado só abri o concurso para o Inca e na época eu entrei como concursar CLT e depois abri o concurso no Inca eu estava cursando doutorado aqui mais uma vez adoro com muita paciência porque eu estava no momento de escrever artigo e tudo eu queria estudar para concurso também mas eu vi assim um desafio vou abraçar esse desafio não vou deixar a Dora sem fazer as reuniões com ela o Biraninho o doutorado é seu e ela falava sempre isso para mim eu já vi meu doutorado o doutorado é seu e eu eu falei assim não vou dar conta do doutorado vou fazer o artigo vou estudar e vou passar para o Inca então foi isso que aconteceu graças a Deus eu consegui dar conta das duas coisas e fui aprovada no concurso em 2010 comecei a trabalhar já como concursada em 2011 e aí já assumi também a gerência da unidade técnica de exposição com pastoral ambiental e câncer que eu estou até hoje e por lá já também sempre com 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 bolsistas e já servidores também que passaram para a mesma trajetória similar a minha hoje a gente eu volto sempre a Fiocruz porque a gente tem projetos em conjunto aqui com a Fiocruz com a ENS com o SESP e o CQS é com muito prazer que hoje eu volto aqui sempre para aprender também esse ano eu já me propus a fazer um curso de inverno vou estar aqui de novo porque é um aprendizado que nunca acaba a gente tem que sempre que se aperfeiçoar e eu me sinto aluna profissional aluna esse misto das duas coisas e como muitos já falaram aqui a gente pode sair da escola da Fiocruz mas a escola não sai do nosso coração então quero agradecer imensamente essa oportunidade me desculpe por um pouco de emoção mas não poderia ser diferente e eu espero continuar vindo aqui sempre que for chamada convidada com prazer enorme muito obrigada agora passamos a palavra para Rafael Braga Petito do Instituto Oswaldo Cruz possui pós-doutorado doutorado em biologia parasitária e mestrado em biologia celular e molecular ambos pelo laboratório de ranceníase do IOC obrigado por esse convite poder estar aqui participando opa agora sim todo mundo me ouve e eu sou uma pessoa de poucas palavras falar bem rapidinho mas o que me marcou nesse período que eu passei aqui desde 2003 eu cheguei na iniciação científica ainda pela pela Unirio fazendo biomedicina então a Elisabeth Sampaio me recebeu no laboratório de ranceníase e depois eu fui adotado pela Euseni Sardo e aí eu pude fazer a pós-graduação em 2006 biologia celular molecular depois o doutorado 2008 começando 2008 a biologia parasitária e como vocês já ouviram continuei fiz o pós-doutorado mesmo o tempo todo no laboratório de ranceníase achei que nunca mais fosse sair daqui mas assim fisicamente a gente acaba tendo que indo para outros outras casas e a gente o que é mais importante que a gente pode levar tudo o que a gente aprendeu aqui para esses outros outros lugares mas assim de espírito é óbvio que vai estar aqui plantado tem uma árvore aqui que não vai ser vai petrificar e vou continuar aqui para sempre bem mas assim o que mais me marcou e acho que foi logo assim quando cheguei aqui é da nossa da função pesquisador que entra aqui na Fiocruz e talvez acho que todos os outros institutos de pesquisa da área da saúde é para tentar contribuir um pouco para diminuir com as mazelas que desde Oswaldo Cruz apesar de eu ter entrado aqui num novo século num novo milênio a gente continua estudando praticamente as mesmas coisas tentando contribuir para diminuir os mesmos problemas que afetavam há mais de um século atrás as pessoas principalmente as pessoas mais pobres não só do Brasil mas no mundo inteiro então ainda mais trabalhando com a rancenia apesar da gente estar lá no laboratório na bancada mexendo com tubos de ensaio pipetas meios de cultura placas com células no final das contas a gente tem que ter em mente o que a gente está aqui trabalhando está aqui aprendendo para contribuir com a saúde das pessoas que mais necessitam nesse planeta nesse mundo então e o que eu aprendi eu pude levar para a Universidade Federal Fluminense lá no Hospital Antônio Pedro no Hospital Universitário Antônio Pedro e junto no Departamento de Patologia já com alunos orientando alunos não só da graduação mas da pós-graduação um pouco desse conhecimento que eu pude adquirir aqui estou tentando passar isso para eles essa importância do pesquisador brasileiro de contribuir para diminuir um pouco essa desigualdade social que afeta muito o nosso mundo mais uma vez eu agradeço aqui o convite a minha orientadora vai ser eterna orientadora Zeni Sarmi que também participou e recebe muito bem outra coisa que eu aprendi com ela recebe muito bem os estudantes não só estudantes de pós-graduação mas principalmente estudantes de graduação que estão chegando lá assim com medo do tamanho dessa instituição que é a Fiocruz e ela acolhe muito bem esses estudantes e tenta e ainda ela é história viva continua passando seus ensinamentos obrigado agora vamos chamar Vinícius Martins de Menezes do Instituto Oswaldo Cruz médico infectologista professor da Unirio egresso do programa de medicina tropical do IOC bom então bom dia a todos eu gostaria de agradecer muito a organização do evento pelo convite ainda mais por ter sido lembrado pela doutora Eusenir que foi minha orientadora durante o mestrado e doutorado da medicina tropical por quem eu tenho uma infinita admiração bom como já foi falado o curso de pós-graduação da Fiocruz os cursos que eu prestei que eu fiz aqui tiveram um impacto enorme na minha vida profissional eu entrei aqui também em 2003 vim de Minas para fazer a residência infectologia do Instituto Nacional de Infectologia que na época chamava IPEC onde eu fiquei três anos depois seguindo mestrado em medicina tropical e emendei o doutorado também em medicina tropical então assim a Fiocruz para mim é uma casa onde eu frequentei por mais de dez anos eu entrei aqui em 2003 e saí em 2014 então é uma casa por mais que eu não esteja aqui hoje mas quando eu volto para cá eu sinto que eu estou em casa da mesma forma quando eu vou para a casa dos meus pais em Minas eu me sinto à vontade que é minha casa aqui também é minha casa no Rio de Janeiro hoje eu sou professor de doenças infecciosas da Unirio e trabalho na assessoria técnica da superintendência de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde e assim o aprendizado que eu tive aqui eles foram essenciais para exercer essas duas profissões falando especificamente da pós-graduação de medicina tropical que eu tenho um carinho enorme eu acho um perfil de pós-graduação único talvez único no país em que você aprende a doença em todas as suas dimensões tanto na epidemiologia como na imunopatogênese na clínica no tratamento muito voltado para uma pesquisa de campo mantendo resgatando um tipo de pesquisa tão difícil de se ver hoje que é uma pesquisa de campo onde a gente vai conhecer o território e ver a doença o evento na sua localidade aprendendo assim todos os determinantes naturais e sociais envolvidos nisso então assim e agora como na Secretaria Municipal de Saúde imagina a gente está em um período de descentralização do cuidado em que as doenças infecciosas hoje são cuidadas principalmente pelos médicos de família ou seja então no seu território então ter sido formado aqui na medicina tropical ela foi essencial para estar cumprindo esse papel hoje na Secretaria além de que o papel de professor e de pesquisador que eu cumpro na universidade nem precisa dizer que aqui foi onde foi também importantíssimo e essencial dois seminários por semana na medicina tropical todos os contatos que a gente teve com grandes pesquisadores Marta Márcio Boia professor Soucoura Rivaldo que estava aqui até há pouco enfim eu só tenho que agradecer a Fiocruz e estou aí e a gente continua na Fiocruz não sair daqui muito obrigado está engraçado isso que é bom que vem aqui eu com esse tamanho agora vamos chamar Letícia Pumar Casa de Oswaldo Cruz historiadora com mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em histórias das ciências e da saúde da Casa de Oswaldo Cruz primeiro eu queria agradecer pelo convite é uma honra para mim poder falar e eu queria dizer que eu estou um pouco nervosa eu acho que é as coisas que importam para a gente contar se a gente não sente um frio na barriga porque não importa e eu fiquei um pouco preocupada porque quando me falaram que era para falar sobre o impacto da pós-graduação na Fiocruz na minha vida eu falei mas como assim foi tudo e é tanta coisa e não sei muito como falar isso e fiquei pensando e escrevi um textinho e foram muitas pessoas foram muitos encontros muitas coisas então eu resolvi não falar muito assim pessoal mas uma coisa mais geral que é o que significou essa experiência aqui nessa instituição para mim então para falar sobre o impacto da pós-graduação na minha vida preciso recuar um pouquinho no tempo e contar como eu entrei no Fiocruz e de que forma ela indicou caminhos e possibilidades para a minha vida eu entrei na instituição como provoque como aluna do programa de vocação científica tanto iniciação quanto avançado por conta de um convênio que o meu colégio tinha com a Fiocruz de certa forma a inquietude da juventude e a curiosidade que acompanha me trouxeram até aqui estágio na Fiocruz para pesquisar como assim pesquisar? então quando eles no meu colégio colocaram essa questão da possibilidade de fazer um estágio aqui eu fiquei muito curiosa o que que é isso? o que que é pesquisar? e eu vim por conta dessa curiosidade dessa inquietação e eu tomei gosto pela coisa estando aqui foi aqui nessa instituição que eu me vi a gente ou seja que eu me vi a gente de meu próprio processo de conhecer fui achando uma voz um olhar uma forma de estar no mundo lembro-me do assombro que senti quando fiz a pornografia de conclusão do Provac Avançado eu tinha criado aquele texto eu tinha criado aquele conhecimento eu estava podendo dialogar com outros aquilo fui eu mesma que fiz isso eu lembro desse assombro de estar produzindo conhecimento você está ali junto com outros fazendo conhecimento escolhi escolhi prestar vestibular para história por conta dessa experiência desse estágio então durante a faculdade de história que eu fiz na UERJ que para mim também é um grande sofrimento ver o que está acontecendo que foi uma outra instituição que me formou e permaneci enquanto eu estava fazendo história na UERJ permaneci fazendo estágio PIBIC aqui na Fiocruz na casa de Oswaldo Cruz em história das ciências então eu fui bolsista tanto da COC da casa de Oswaldo Cruz quanto de Farmanguinhos nesse período e a possibilidade de diálogo entre esses diferentes campos de saber foi algo que essa instituição me proporcionou e foi algo que eu valorizo e que persigo ainda hoje na minha prática de ensino e de pesquisa eu acho que é uma uma coisa que a instituição essa instituição possibilita essas trocas entre pessoas de campos diferentes eu acho que isso é uma coisa muito importante foi portanto essa experiência inicial que me levou a fazer um mestrado e um doutorado e principalmente que me fez escolher escolher por uma pesquisa na área de história das ciências na casa de Oswaldo Cruz o curioso é que enquanto mestrando e doutorando de história das ciências eu tive acesso a inúmeros trabalhos que discutiam as formas de produção e circulação de conhecimento científico ao longo da história eu lia pesquisava escrevia dialogava com alunos e professores exatamente sobre o ato de conhecer esse fenômeno digamos assim que tinha me surpreendido me assustado e me maravilhado enquanto o bolsista provoque nessa instituição mas o que me marcou desse período não foi perceber um eu esse sujeito do conhecimento mas perceber um nós de tudo que li pesquisei sobre a história das ciências o que mais me marcou foi perceber que o conhecimento não é neutro nem feito individualmente ele é uma tomada de posição e é feito coletivamente isso eu vi e senti na minha própria prática de pesquisadora historiadora professora nesses anos de pós-graduação eu produzi conhecimento com outros muitos outros tão diferentes tão semelhantes outras vidas outras realidades outras dores outros sonhos outros tudo mas tão próximo também e foi nesse diálogo nesse encontro na criação de laços afetivos por exemplo com a Simone Kropf que foi minha orientadora do doutorado Luiz Antônio que foi meu orientador do mestrado a Nisa que foi minha professora então com muitas pessoas muitos colegas muitos amigos que fiz aqui então é nesse diálogo nesse encontro nessa criação de laços afetivos que eu pude me dar conta do exercício ético que é o ato de conhecer conhecimento são atos práticas desejos apostas que fazemos com outros para outros e diante de outros e é assim que nos tornamos sujeitos o conhecimento passa pelos outros para fazer sentido para nós mesmos e é sabendo disso que podemos nos responsabilizar por esse ato um ato tão primordial então eu vou lembrar aqui que certa vez perguntaram ao pintor Iberê Camargo por que ele pintava o pintor brasileiro e perguntaram para ele por que ele pintava por que ele resolveu pintar por que ele fazia isso e a resposta dele foi simples mas muito potente ele falou assim porque viver dói da mesma forma que Iberê pintava porque viver dói acredito que buscamos conhecer das diversas maneiras possíveis eu acho até que pintar é uma forma de tentar conhecer dar sentido ao mundo exatamente porque viver dói e dói por muitas coisas dói por questões sociais, pessoais e gerais, políticas e muitas coisas e diante do caos que é a vida sentimos essa necessidade então de recortar sentidos criar, comunicar e compartilhar em tempos difíceis como esses que estamos vivendo em que muitas vezes o sentido de bem comum e de exercício crítico do pensamento são postos à prova eu agradeço a vocês por terem me feito refletir sobre a minha trajetória profissional e que se confunde com a minha trajetória nessa instituição fazendo com que eu pudesse acessar novamente esse sentimento de que o ato de conhecer de pesquisar de ensinar é um ato passional feito num coletivo e para um coletivo e exatamente por isso pode ser uma ação transformadora se nós procuramos conhecer porque viver dói não fazemos isso para aplacar ou fazer calar a dor até porque o próprio ato de conhecer é muitas vezes dolorido a gente sabe disso fazer uma tese com frases e todas as expressões mas espero eu pelo menos para desnortear nossas certezas mais mesquinhas desequilibrar nossos erros mais individualistas podendo nos transformar em sujeitos de um coletivo um pouquinho mais justo então é isso queria agradecer pela oportunidade passamos a palavra para a Anabelle Macedo Silva da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aruca promotora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro mestre em Direito pela UERJ e formação em Direito em Saúde pela ENSP Bom dia a todos os presentes eu agradeço a Fiocruz na pessoa doutora Anísia Trindade doutor Barral especial a doutora Cristina Guilham pelo convite a mim endereçado para esse evento que já na apresentação vocês vão entender conforme eu for falando agrava mais ainda minha crise de identidade porque eu fui apresentada como da ENSP que eu adoro ficou ótimo para mim só que eu sou promotora de justiça eu sou do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro então mas eu achei ótimo assim ser apresentada dessa forma para mim é uma honra e um orgulho e uma felicidade muito grande estar aqui hoje estar aqui hoje um orgulho porque o curso de política e gestão da saúde pública para o Ministério Público que foi o curso formalmente é o formalmente é o único curso que eu fiz aqui até o momento esse curso com momentos presenciais e de EAD também ele ocorreu entre outubro de 2015 e maio de 2016 e foi a minha primeira digamos titulação formal acadêmica em saúde que a minha formação como vocês ouviram é em direito na UFRJ e na UERJ depois no mestrado onde eu estudei a concretização dos direitos prestacionais os direitos a prestações públicas por parte do Estado sob a orientação do então professor hoje ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso só que em 2009 a minha até então unívoca e calma vocação constitucionalista foi alterada por uma outra vocação sanitarista que atravessou a minha vida na verdade isso veio de 2006 quando e aqui as pessoas podem chorar podem cantar podem ler poesia podem fazer músicas e isso é uma das coisas desse mundo mais romântico do universo da saúde que para mim foi sempre muito encantador já em 2006 e a minha vida foi tocada de fato pela defesa do sistema único de saúde porque a minha mãe fez um transplante de células dela própria na UFRJ no serviço de hematologia o ano passado ela faleceu 10 anos depois portanto graças ao SUS a minha mãe pôde acompanhar toda a primeira infância dos meus filhos eu nunca contei essa história mas isso aconteceu então de 2006 quando eu estava lá junto obrigada para a sessão de terapia então assim em 2006 quando eu estava lá eu estava grávida na época do meu segundo filho e eu não podia ficar muito tempo lá no local minha irmã até que ficou mais tempo com ela na internação lá mas as vezes que eu fui eu olhava aquilo e pensava gente esses médicos esses profissionais de saúde todos aqui tão dedicados e lá fora uma única canetada pode destruir totalmente esse serviço e eu estudei academicamente sobre a operação desses direitos a prestações públicas com base numa doutrina lenta metódica estruturante do direito e eu falei eu quero me colocar a serviço desse tipo de saúde aqui e aí quando abriu em 2009 a promotoria especializada de saúde eu concorri sabendo que assim eu estava arrumando como dizia minha avó sarda para me coçar eu sabia que o negócio ia mas eu falei não mas já está decidido desde lá de trás quando abriu a remoção eu fiquei torcendo para uma pessoa mais antiga ganhar na minha frente coloquei o nome lá e falei mas tomara que uma pessoa mais antiga ganhe na minha frente porque eu sei que isso vai virar a minha vida e não deu outra até o último dia ninguém mais antigo concorreu e eu ganhei a promotoria foi um período muito difícil nos três primeiros anos e foi uma promotoria única de saúde para toda a rede tudo de tudo exceto a rede federal aqui no toda a rede pública situada no município do Rio de Janeiro exceto a rede federal esse é o recorte mais preciso vocês daqui de saúde entendem isso e aí então eu fui progressivamente cada vez me envolvendo mais me interessando mais tive então de 2009 a 2012 a titularidade da promotoria única em 2012 a 2013 a 2016 melhor dizendo 12 a 16 das redes de saúde mental e prisional campo da saúde de metal um trabalho inicial sobretudo na parte da desincionalização barra transincionalização nas circunstâncias que foram possíveis dos pacientes dos internos de hospitais psiquiátricos 450 pessoas foram afetadas por ações civis públicas propostas no âmbito dessa promotoria então assim essa atuação no front foi me dando como que uma um conhecimento como quase que como mestre de obras assim e esse curso foi o primeiro curso numa porta acadêmica e não na porta do chão da fábrica que é que com muito orgulho e felizmente eu sempre vi o SUS a partir do piso da unidade de saúde que eu visitava e dos profissionais de saúde da assistência e também da gestão mas sobretudo da assistência que eu passei a ter contato o curso aqui de política e gestão da saúde pública para o ministério público foi um curso bem trabalhoso a parte de EAD por exemplo para mim não foi o primeiro curso que eu fiz de EAD eu já tinha feito um anteriormente da Escola Nacional de Mediação mas esse foi bem mais trabalhoso pela carga grande de trabalhos e porque eu adorava os assuntos e cada vez eu me embrenhando mais e mais e portanto foi assim muito enriquecedor de tudo aquilo que eu já vim ouvindo da parte dos profissionais de saúde depois desse curso eu na verdade já cursei um outro aqui como ouvinte eu cursei em julho do ano passado a disciplina de sistemas comparados de saúde de titularidade da professora Lígia Giovanella também com a professora Isabela professora Cristiane Vieira que foi muito interessante foi uma disciplina de inverno mas que rendeu material para todas as estações do ano de pelo menos duas vidas e ali se compatibilizado com o cotidiano de processo no meu caso e também foi muito interessante o meu interesse especificamente por esse estudo comparado dos sistemas está se fortalecendo cada vez mais eu passei a participar também de eu participei de dois congressos internacionais do ONCA que é um congresso de atenção primária que até ocorreu aqui vocês sabem que eu não preciso explicar como hoje em dia falo no sistema de saúde no sistema de justiça às vezes eu tenho que traduzir coisas do sistema de justiça quando eu estou falando no sistema de saúde e o inverso coisas do sistema de justiça que eu tenho que traduzir para o sistema de saúde porque fica esse bilinguismo na minha vida agora eu já estou sendo apresentada como Anabel da Ensp está ótimo então e é uma honra e uma felicidade poder falar para profissionais que eu admiro o movimento sanitarista ele foi capaz de com sua luta e seu conhecimento técnico inserir na constituição o artigo 196 e a lei 8080 e também a lei 10.216 que é específica da área de saúde mental e isso é imenso conseguir atuar junto ao poder constituinte originário para essa normatização constitucional da vida social eu identifico um fenômeno chamado constitucionalismo sanitarista acho que uma forma inconfessável de tentar dar conta da minha própria dicotomia e crise de identidade então eu tenho com essa expressão de constitucionalismo sanitarista para retratar exatamente essa interface entre de fase estrutural entre os sistemas de justiça e o sistema de saúde os desafios atuais são imensos para o SUS uma coisa é fazer um NHS para 15 milhões de pessoas num cenário amistoso de determinantes sociais da saúde e da doença e outro desafio muito maior é a nossa síndrome maracanã tudo aqui é gigantesco por um lado e por outro lado com possibilidades também transformadoras enormes e um SUS para uma população dez vezes maior num cenário de determinação social incandescente então é muito muito árduo muito difícil o desafio eu destaco a relevância dessa iniciativa de vocês dessa interface com os ex-alunos na ampliação inclusive do lastro de apoio da sociedade civil a Fiocruz Fiocruz que sinceramente eu vejo como uma instituição vejo porque a minha lente é hoje em dia uma lente mista é um 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 vidrinho do óculos é da saúde é outro do direito mas é de fato eu vejo como uma instituição de estado tal como o SUS uma instituição de estado como Ministério Público Poder Judiciário a Receita Federal Itamaraty só que uma instituição de estado que tem rede de serviços essenciais postos para dar conta como infraestrutura fundamental ao direito à saúde da população direito fundamental à saúde então acho que essa caracterização como instituição de estado acima de um SUS de todos para todos de todas as cores bandeiras é uma instituição de estado pertence à população brasileira e precisa estar a serviço dessa população portanto ficam aqui essas palavras de gratidão de incentivo eu me sinto também uma me sinto uma egressa uma pregressa porque quero fazer o doutorado em saúde aqui não tenho nenhuma vontade de estudar doutorado em direito absolutamente já tinha inclusive arquivado esse assunto acadêmico na minha vida na parte do direito aí agora aqui me surgiu novamente essa vontade estou deixando meus filhos crescerem um pouquinho mais para poder aproveitar melhor a experiência até lá eu pretendo continuar assistindo matérias de ouvinte hoje eu estou cursando o MBA em gestão de saúde na fundação de Túlio Vargas que é uma outra perspectiva sexta-feira eu tenho prova de finanças então essa semana eu estou um pouco nessa dúvida porque mesmo estou aqui fazendo prova de finanças mas assim eu acho que essas coisas vão ter um sentido no futuro nesse momento é um curso operacional para mim é no centro da cidade tem uma demanda possível de ser compatibilizada com o meu serviço hoje em dia eu hoje atuo na promotoria de fazenda pública que é uma promotoria em que há uma relevância estratégica para a defesa do SUS na medida em que as ações individuais que postulam medicamentos e assistência à saúde são tratadas nessas promotorias vocês terem uma noção parte dos promotores que atuam nessa área nem vê interesse de atuação do Ministério Público especificamente nessas demandas por entender que é um interesse só fazendário interesse só dos cofres públicos e isso já estaria sendo defendido pela Procuradoria do Estado eu já comecei uma conversa uma semeadura tal com esses nessa área para e sustento falo em todos esses processos e sustento a relevância dessa intervenção do Ministério Público na perspectiva da defesa da política pública de saúde que nessas ações individuais pode ser sim seriamente depredada como já tive um processo por exemplo de um paciente que estava em linguagem leiga que é a minha em estado vegetativo num hospital e demandando medicamento não incluído na política de assistência farmacêutica e sendo deferido como se fosse normal aquilo um paciente que nem poderia se beneficiar mais já estava escrito no processo daquele medicamento mesmo que não se fosse examinar toda a questão muito relevante da possibilidade ou não de acesso a esse fármaco específico uma vez que ele não integra a política pública de medicamento então eu estou continuo a serviço do SUS mas nesse outro front agora muito obrigada passamos a palavra para o doutor Manuel Barral para o encerramento e convidamos todos lá fora para um café professor eu só queria rapidamente lembrar que nós temos outras atividades pelas comemorações e convidá-los nós temos a peça teatral A Vida de Galileu de Bertold Brecht aqui nessa tenda da ciência Virginia Schall às 13h30 às 14h temos a apresentação da orquestra do Palácio Itaboraí lá na Praça Paster às 15h Corrida e Caminhada Fiocruz Saudável no Pavilhão Mourisco às 15h30 a apresentação do Coral Fiocruz e o Bolo de Aniversário e às 16h30 homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz às 17h30 a apresentação do Batu Cosvaldo no Palco da Praça Paster e às 18h o show de encerramento no Palco da Praça Paster Obrigada Bom gostaria de agradecer aos expositores acho que tivemos um painel riquíssimo muito variado muito interessante do que é que a Fiocruz representa na vida de diferentes pessoas eu acho que isso realmente foi muito enriquecedor para todos nós agradecer a todos mas antes de encerrar mesmo eu preciso agradecer bom, teria vários nomes mas eu vou sintetizar em duas pessoas que foram fundamentais para que essa sessão ocorresse hoje uma é a Cris Guilham que já foi mencionada ela realmente comprou muito a ideia do programa de agressos e foi fundamental para isso e lógico contou com o apoio de algumas pessoas mas eu não vou não vai dar tempo de lembrar de todo mundo e o outro a outra pessoa fundamental é que foi Elisabel que realmente promoveu toda essa estrutura para que nós pudéssemos ter essa realização então agradecer aos panelistas a todos mas especificamente muito carinhosamente elas duas em nome da equipe que ajudou nesse processo e como disse a gente continua batendo um papo aqui fora porque tem uma confraternização mas vamos encerrar aqui para a gente ter oportunidade de conversar mais livremente aí fora então obrigado a todos boa tarde aplausos Obrigada.